Olá, amigos, bem-vindos a um vídeo comentando o que eu achei desse controle sem fio que eu comprei para jogar em emuladores no PC. Esse aqui que é um modelinho à la Playstation 2, né, que funciona com pilhas. No caso aqui eu estou com pilhas recarregáveis e eu já mostro para vocês depois como é que funciona aqui para trocar pilha, para ligar ele, para conectar e funcionando ali no emulador. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui a caixinha, né, como que ele veio. Lembrando que eu comprei na Shopee e levou mais ou menos um mês para chegar. Eu paguei pouco mais de R$40, mas o valor vai depender de quando você comprar, se tiver alguma promoção, algum cupom especial para você utilizar, tá? No caso, o meu frete foi grátis, que eu tinha cupom de frete grátis para utilizar lá, então dá uma olhada. Lembrando também que o link está aqui embaixo na descrição do produto em si, do vendedor que eu comprei. Mas você vai encontrar lá na Shopee diversos vendedores vendendo por diversos preços, dá uma procurada lá. Mas o que eu comprei levou mais ou menos um mês para chegar aí, só para passar o feedback para vocês. Também deixar um link aí embaixo, caso vocês queiram pegar direto do mesmo vendedor. Eu não estou ganhando nada com isso, tá? O link ali é um link normal, só para você ir direto lá e conferir. É só para deixar realmente tudo certinho, para vocês saberem do que eu estou falando do produto que eu estou mostrando, tá? Aqui no manual que vem interno, que é um folhetinho bem simples, né? Ele vem ali em chinês, eu acredito que é chinês, né, do outro lado. E aqui vem em inglês. Mas ele é bem simples de desconectar, é bem fácil de utilizar. Vou mostrar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Olha só a caixinha aqui, só vem o controle isso ali. E vamos lá então agora ligar ele aqui. Bom, antes deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona as pilhas aqui atrás. Ele tem uma capinha aqui para proteger, né? Uma caixinha. Eu tiro aqui e tem duas pilhas daquelas pilhas palito, né? Que é a pilha AAA. São três As, né? Essa aqui é de 1800 mAh. Então a duração da bateria da pilha que você for utilizar vai depender, claro, da capacidade que ela tem. No caso eu já peguei pilha recarregável porque eu tenho carregador e tal. Então a hora que acabar isso aqui é só colocar para carregar e aí continuar jogando. Eu tenho inclusive outro par de pilhas para ficar alternando, né? Então a hora que acabar essa eu já tenho outro par carregado. Troco, continuo jogando numa boa. E isso é muito interessante, é muito bom na hora de você comprar um controle que tem suporte a pilhas, tá? Porque quando você tem o suporte a pilhas é só você ter dois pares de pilhas recarregáveis e deixar uma delas ali carregada pronta para você trocar. Isso é excelente porque para para pensar, quando você estiver aí jogando e acabar no meio da jogatina a sua pilha é só você ir lá trocar e continuar jogando sem fio. Se é aqueles controles que tem a bateria interna, aí lascou, né? Porque você vai ter que jogar no cabinho. E pior que isso, quando passar o tempo, meses, anos que você está com aquele controle a bateria vai acabar viciando, vai até estragar, né? Em último caso aí. E aí o que você vai fazer? Vai ter que trocar de controle. Porque muitas vezes é difícil você encontrar a bateria certinha para colocar no controle, né? Então por isso que eu acho muito interessante ter essa opção aqui de colocar e utilizar pilha, tá? Sempre pego e uso aí pilha recarregável porque pilha normal, sem condição, né? Não vai ficar comprando pilha para ficar trocando o tempo inteiro e depois jogando fora. Bom, modelinho, como eu falei para vocês, é no estilo Playstation 2, só que aqui tem letras, né? Inclusive é da mesma maneira que a gente tem lá no Xbox, né? O Y, B, A e X, mas de uma boa, porque quando você vai jogar algum jogo ali dos emuladores você acaba configurando da maneira que você quiser. O analógico aqui, eu achei ele bem sensível, uma sensibilidade bacana, né? Porque tem alguns analógicos que são meio grotescos, sabe? Você pega e vai mexer neles, eles não dão uma sensibilidade muito boa. Esse aqui não, sensibilidade bem bacana. Ele não tem vibração, dá para perceber isso já a hora que você tira da caixa porque ele é bem levinho. Ele não parece frágil, o plástico dele parece um plástico forte, sabe? Razoavelmente forte, principalmente se considerar o preço dele. Mas ele não tem vibração e você sente que ele é levinho e sempre é assim. Você pega um controle que você vê que é levinho é porque ele não tem os motorzinhos aqui dentro para ficar fazendo a vibração. O que não faz falta, tá? Para jogar emulador está tranquilo, não vejo problema nenhum. Os botões em si também todos funcionam muito bem. Eu já estou utilizando ele tem algumas semanas, tá? Inclusive, vale a pena ressaltar que as pilhas são as mesmas desde que eu comecei a jogar com ele. E eu faço live para vocês de jogos antigos, jogos retrô, lá no meu canal de live streams, né? Lembrando, o link está aí embaixo na descrição. Estou ao vivo lá de segunda a sexta jogando jogos antigos que vocês escolhem, dos consoles que vocês escolhem, né? E, galera, eu já joguei bem mais de 30 horas de gameplay, gameplay mesmo, tá? E a pilha está firme e forte. Eu acredito que deve estar durando bastante, principalmente porque não tem vibração. Aí acaba durando bem mais mesmo. Bom, ele tem um botãozinho aqui embaixo, uma alavanquinha aqui, que serve para ligar ou desligar ele, tá? Tá vendo o que tem aqui, ó? Tem o off e on. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui que também tem LEDs aqui. Vocês estão vendo que tem uns LEDs? Esses LEDs aqui que significa que ele está ligado. E o outro, eu acredito que é para dizer que a pilha está começando a ficar fraca ou algo do tipo. Porque recentemente começou a ficar piscando esse aqui, tá? Eu acho que deve ser porque a pilha deve estar começando a ficar fraca. Não sei se está a menos do que uma quantidade que ele acha que vale a pena notificar. Mas beleza. Vamos lá. Vamos ligar ele aqui, ó. Pronto, liguei. Aí ele está ali já e conectou com o adaptador, que eu esqueci de mostrar para vocês antes, né? Vou até tirar e depois eu coloco novamente. Esse aqui é um adaptador que vem na caixinha, tá? Ele é USB. Ele vem com um outro adaptadorzinho para você usar no celular, que é esse aqui, ó. Ele vem com esse adaptadorzinho que é para micro USB. Eu acredito que é para usar no celular, tá? E aí você conecta esse aqui dentro do outro. Você coloca aqui e aí você conecta aí no celular. Eu acho que deve ser para celular, mas talvez também, se você tiver um computador ou um dispositivo que seja micro USB, eu tenho um adaptador aqui e eu tenho um pacotinho aqui com adaptadores, né? Tem um que é para USB-C e eu já conectei no meu celular, que é um Galaxy A70, e não funcionou, tá? Então eu já tentei usar ele no celular e não funcionou, pelo menos não no meu Galaxy A70, tá? Então se você quiser comprar para usar no celular, é por sua conta e risco. Eu testei e aqui não funcionou, mas pode ser alguma coisa no celular, talvez, que não foi compatível. Vou colocar lá no PC, não precisei instalar driver nenhum, não precisei fazer nada, tá? O próprio Windows reconhece e já instala aquele driver genérico para controlador de jogos para o Windows. Então não precisa se preocupar, é só espetar no computador, no caso estou usando o Windows 10 aqui. E ele reconhece como um controle de Xbox 360, tá? Olha lá, Xbox 360 Controller for Windows. Apareceu ali, conectado, beleza. E aí, vocês estão vendo que o meu controle está ligado, está on aqui, só que apagou a luzinha. Ué, o que aconteceu? Seguinte, se você não tiver com o seu adaptador lá plugado na USB, ele vai parar de buscar depois de um tempo, porque ele vai pensar, pô, ele está configurado para reagir da seguinte forma, não tem nada dando resposta, então eu vou desligar para economizar energia. Você aperta Start, ele volta a procurar, já procurou, já conectou na hora. Vocês viram ali que ele piscou uma luzinha aqui, pá, conectou. Então aqui é a luz de LED normal, simplesmente dizendo que está conectado, tá? Vamos lá então agora mostrar para vocês como é que funciona lá no emulador. Estão vendo lá no fundo? Tem o emulador lá. Eu vou abrir aqui algum game só para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou colocar o Sonic 1 aqui, vamos lá. Sonic 1 aqui, que eu zerei recentemente em livestream com vocês. Vamos dar uma jogadinha aqui e mostrar, olha só. Abriu aqui numa boa, deixa eu até pegar meu save state anterior. Olha só, eu estava no chefão final aqui, né? Estava lutando contra o Eggman, que a galera também chama de Robotnik, né? Deixa eu apertar aqui, olha só. Eita, finalzinho do jogo aqui é complicado. Tempo de resposta, galera, é muito de boa. Ó, fiz cagadinha ali. Ó, vamos lá, não tem problema. O tempo de resposta, que era um medo que eu tinha, sabe? Que fosse um tempo de resposta com algum delay, com algum atraso. É bem tranquilo, sabe por quê? Porque ele tem esse adaptadorzinho ali, então ele não é Bluetooth. Bluetooth, às vezes, tem aquele risco de não ter um tempo de resposta tão bom. Mas no caso aqui, pelo que eu pesquisei, é um adaptador Wi-Fi, tá? Então, é uma conexão rápida que ele tem ali. Então, você não sente delay nenhum na hora de jogar os games. Não precisa se preocupar. Testei aqui já em vários emuladores com diversos jogos. Já zerei diversos jogos aqui de PlayStation 1, agora de Mega Drive aqui também. E todos funcionam sem nenhum problema, sem nenhum delay. Tranquilão. E eu tava usando antes um controle com fio, e aí eu tinha esse receio, né? Mas, felizmente, não existe esse problema aí não, tá? Bom, eu configurei aqui também pra usar analógico. Olha, só deixa eu mostrar pra vocês, ó. Usando analógico pra controlar o Sonic aqui. Uma função automática dele muito legal é que se você ficar 5 minutos sem apertar nenhum botão, ele pega e entra no modo economia de energia. Ou seja, ele apaga essa luzinha aqui, ele desconecta. Se você apertar algum botão aqui, ele não vai funcionar. Mas, é só você apertar o Start que pronto, ele já conecta ali em 1, 2 segundinhos e você continua a jogatina. Isso é interessante, porque você tem uma cutscene, alguma ceninha que você vai assistir que é muito longa, ou você deu um pause, foi lá tomar um café e resolveu alguma outra coisa. Você não precisa ir lá e desconectar o controle, ou vir aqui e desligar toda vez que você faz alguma pausa. Não, é só você parar de jogar, que depois de 5 minutinhos ele vai pegar e vai entrar no modo economia de energia. E você voltando a jogar, é só pressionar o Start novamente que você continua a sua jogatina. Então, ele tem essa função aí por padrão. E eu acredito que não tem como desativar essa função, mas também não teria o porquê. Afinal, é uma coisa bem importante que vai fazer com que a sua pilha aí que você estiver utilizando dure bem mais. Bom, galera, mas era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês. comentar um pouco sobre esse controle que eu comprei por pouco mais de R$40,00 lá na Shopee. Lembrando, o link pra esse produto, o vendedor específico, tá aqui embaixo na descrição. Mas vocês encontram com facilidade outros vendedores, com outros preços. Dá uma pesquisada lá na Shopee, vê o que tiver com o melhor preço, prazo, frete, pra entregar aí pra você. Mas eu vou colocar o link aí embaixo só pra vocês saberem qual é esse em específico que eu peguei, beleza? Comenta aí, você já utilizou um controlezinho desse pra jogar seus games aí de emulador? Já utilizou só com fio e tal? Já jogou aí com sem fio que você utilizou? Tinha algum delay, algum lag nos comandos? Você teve uma boa experiência ou não? Comenta o que eu quero saber. Fechou esse aqui? Super recomendo pra vocês. Valeu super a pena o preço que foi pago nele, beleza? Dá-se com um like se você gostou desse vídeo. Não esquece de compartilhar também. Links importantes estão na descrição. Participa das live streams, tá? Tô jogando os jogos retrô, os jogos antigos com vocês. Lá no meu canal de live streams de segunda a sexta-feira. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza F. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho